O renomado Diego está aqui ao nosso lado para esse bate-papo. Mais uma casa, né? Mais um que você vai assinar o cardápio, fazer tudo. Você que tem essa tradição, Diego, já de alguns anos. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador. Bom, sobre cardápio, eu comecei a cozinhar, comecei a gostar, a pegar gosto de cozinha com 7 anos de idade. 7 anos? Com 7 anos, eu ficava sozinho em casa, minha mãe trabalhava muito. E aí fui fazendo para mim e para minha irmã e peguei gosto. Mas profissionalmente faz acho que 6 anos que eu estou nessa profissão. Quando você fala dessa idade de 7 anos para cá, você lembra algum prato que você conseguiu dar uma pitada e trazer para o público em si? Teve o primeiro prato, eu não lembro, né? Minha mãe que me contou há pouco tempo que era um creme de milho com frango. E foi o primeiro prato que eu fiz. Ela ficou doente e eu acabei fazendo porque ela ia trabalhar e tal. E aí eu fui assinar um cardápio em Mococa e lá eu pus isso aí no cardápio em homenagem à minha mãe. Foi o primeiro prato que eu acabei preparando. Bom, e agora na cidade de Araras, trazendo aí o primeiro prato para esse bate-papo. O que é esse que você preparou para nós? Isso daqui é uma panceta com barbecue de goiaba e com goiaba da Cascão. Então como que é? É uma panceta? É uma panceta com barbecue de goiaba e goiaba da Cascão. E se vai bem o que? Para a noite, um shopping? O que você indica com... Apesar de ser um prato pesado, tipo assim, eu faço um preparo para ele, para ele não cair muito tão pesado para os clientes. Então esse prato acaba sendo leve e os nossos telespectadores, não, corta, para os nossos clientes tomarem. Então não atrapalha nada, não fica pesado, não acaba... Ah, ficou pesado, não vou tomar, vou embora. Então esse prato, ele é muito bom, muito gostoso. Tem muita saída. Aqui em Araras também, bastante bares faz, né? Mas isso daqui é mais uma releitura de... Acho que é a maior casa de culinária aqui do Brasil, que é do chefe, de Jefim Rueda. Chama Casa do Porco. E eu acabei fazendo uma releitura do prato dele, que lá ele serve com uma goiabada, que eu fiz um barbecue de goiaba com goiabada Cascão. Bom, agora em Araras nós temos o Cevada da Pura. Quantos, quais opções, ou melhor, quantas opções você está trazendo no cardápio hoje assinando? Ah, no cardápio a gente tem por volta de 26 opções, mas a gente sempre coloca algum sazonal. Acaba sempre entrando, assim, uma vez por mês, entra algum prato novo, tal, a gente acaba colocando nas placas para os clientes pedirem. Muito bem, o que nós temos aqui? Esse é o quê? Mostra aqui, querido Mais. Esse é um dos pratos que mais saem aqui na casa, que é o palmito empanado. Ele é empanado, ele é enrolado com presunto e queijo, né? Queijo mussarela. E depois eu empano ele e frito. Acompanha o molho de alfavaca. E esse é um dos pratos que mais saem na casa. Uma das coisas que a gente observa é que hoje, assinando o cardápio aqui, no Cevada da Pura, você já assinou vários cardápios. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo também, até para o pessoal entender toda essa qualidade que você está colocando a mesa na prata da Cevada da Pura. Ah, eu, assim, comecei num pub, né? Então, lá a gente começou com um prato mais, assim, bem pub mesmo. Depois eu fui fazer a parte de comida italiana, trabalhei numa cantina. Daí eu assinei um cardápio, era um boteco que remetia muito aos botecos de São Paulo. Ah, o Ernesto. Depois trabalhei, voltei para o pub, entrei aqui no Cevada, trabalhei na Ode. Que traz emoção para tudo isso, hein? Hoje, quando falamos desse preparo, esse aqui é uma receita de boteco, seria? Isso, isso. Isso é uma releitura do bolinho de feijoada, né? Bolinho? De feijoada. Ele vem o quê? Qual é a composição? Feijoada? Então, é, eu faço a feijoada completa, né? Depois eu processo ele e recheio ele com couve, bacon e calabresa. Bom, e para compor a mesa, esse é o chope? Esse é o seu? Está aqui, vamos colocar aqui o chope. Queria que você falasse do horário de hoje que o pessoal está atendendo a casa. Quais as opções, você já falou da quantidade de opções, mas até que horário o pessoal pode vir e aproveitar toda essa praticidade? Bom, o Cevada funciona, o funcionamento do Cevada é de terça a sábado, né? Com a cozinha aberta e de domingo é mais para entrega de barris, mais para as pessoas que fazem as festas e tal. Eles vêm buscar aqui com a gente os nossos chopes, também que a gente fornece essa parte para festas. Hoje, quinta-feira, pós-feriadão, ontem feriado, hoje nesta quinta-feira, o que que vem pela frente? O que que vocês estão programando aí para o final de semana? A gente, umas duas, três vezes ao ano, a gente faz um festival, festival do chope. Então, são mais de 15 tipos de chope. Todos artesanais? Todos artesanais, temos cervejarias do Brasil inteiro. E a gente vai fazer agora, esse final de semana, dia 21, 22 e 23 de novembro. A gente vai estar com o festival aqui, música ao vivo, comidas de boteco e diversos tipos de chopes. Só repetindo a data então, dia 20? Dia 21, 22 e 23 de novembro. Mais de emoção para tudo isso aí. Obrigado, viu, por nos recepcionar. Agora é dar um tempo aí, né, e você acompanhar, experimentar e saborear tudo isso. Obrigado, obrigado. Obrigado, viu, por nos recepcionar. E aí E aí E aí Música